O que é o Metal Warriors? Ah, eu sei que eu zerava, eu zerava esse jogo, porque eu tive esse jogo, né, deixa eu dar uma olhada aqui, opções, só pra ver se tem alguma coisa diferente, não, tem nada não, vamos começar direto, é, eu zerava esse jogo, esse jogo era muito maneiro, e eu lembro que eu passei muito, mó perrengue, eu lembrava dessa, nossa, lembrei disso aí, é, esse, essa parte aí, essa cutscene, era muito bem feito pra época, é, vamos lá, vamos ver até onde eu chego, eu sei que esse jogo você morre e já era, tá, um, tá, tô, lembro, checando aqui os botões, Ah, saquei, tá, eu lembro que esse jogo todos os botões funcionavam Ah, esse G deve ser o botão L, ah, é o botão L, que aí você usa tipo uma arma auxiliar, e ela, ela tem limite de tempo, eu troquei de arma já A jogo é muito interessante, aí esse robô que eu tô, é porque tu troca os robôs, né, você pode sair do robô e mudar de robô E um dos macetes desse jogo é você sempre colocar esse escudo na frente e recuar, que aí eles ficam, nossa, que isso E vocês chegarem muito perto da espadada Mas por enquanto tá tranquilo, ele tem um life e tem um carinha com bazuca Vou pegar, ih, sumiu o life Ah, vou deixar o life pra lá, vamos descer E a música também empolga, pra baixo Opa Geralmente é isso, o jogo dá pra você ir levando, tranquilo O que é isso? Arma, acho que isso é arma, o 2 deve ser arma É arma muda, mas também acaba Eita, não dá pra pegar, só dá pra pegar um item Que é o do L, eu acho que esse que eu peguei é o míssil Então vou deixar o míssil pra guardar pra algum Poxa, tem um negócio ali Agora o life voltou Ah, aqui, isso aqui é um robô que eu também posso trocar Eu tô com esse aqui Se eu atirar nele, ele explode Mas eu posso sair dele, se não me engano é o Não, não é o start, não, o start é mapa É, você troca, acho que então, é o select Aí você sai do robô, tu fica só com teu bonequinho que atira Ele não faz mais nada, só voa e atira Aí tu pode entrar no outro robô Esse robô tá mais novo, né, não tomou pancada nenhuma O meu já tomou pancada, ele tá até de outra cor Tá mais escuro, mas ele tá com um míssil Então eu vou indo com ele por enquanto Depois eu volto aqui Com sorte, ninguém me mata no caminho Porque eu tenho que sair do robô E você como ser humano Né, você bonequinho Opa Você bonequinho, você morre rapidinho Enquanto esses robôs Enquanto a ser humano normal Que eles ficam atirando Você ainda tem um life Nove tiros, alguma coisa assim Tem um contador que aparece na sua cabeça Eu não lembro se é contador de tempo Ou se é Eita Eu não lembro se é contador de tempo Ou se é por tiro que você toma Eu acho que é por tiro Aí você fica tomando certa quantidade de tiro Dos homenzinhos também Dos robôs não Dos robôs se vocês te encostarem Já morrem Na verdade é que nem você Contra esses seres humanos, né Do jogo Eita, vambora Ataca ele aí Vou colocar o olho Ih, tem um cara me atacando aqui também Ah, vou usar esses mísseis aqui Senão eu não uso Eles acabam também Aí tu vai trocando de robô Cada fase tem um robô diferente De repente um robô melhor Pra tu usar O negócio é botar esse escudo O escudo acaba, óbvio, né Geralmente esses seres humanos aqui Que você mata com facilidade Eles só dão trabalho mesmo Quando eles vêm com bazuca ou com granada Que eles ficam lançando granada Pô, espero que ele seja live Eu já não lembro Três Três é arma Mas essa arma é forte Esse barulho Eu me lembro desse barulho Olha lá Ela vai destruindo Muito rápido Enquanto na arma normal Ficam vários tiros Atirando nesse negócio Pra descer O bicho dá um tiro só E já Já vai a plataforma inteira Embora Com um tiro Massacre com essa arma aqui Mas pena que acaba Acabou Vamos lá Vamos lá Esse jogo é muito bacana Muito Que isso? Ah, eu acho que é Um negócio pra passar de fase Tá, eu tinha que salvar ela Vamos embora Acho que é pra cá mesmo Aguardo gastar esses mísseis Opa O mísseis também é muito bom Acho que acabou a fase Beleza, missão completa Bem, pelo menos a primeira fase Eu já garantia A primeira fase acho que é mais Pra você descobrir os comandos mesmo Mas claro que Você acaba morrendo Se você der mole Essas cutscenes eram bacanas Cortei as cutscenes Tô cortando Pra adiantar o vídeo Outra fase Vamos ver Já começa ganhando um míssil Ih, eu tenho que acabar Com esses caras que voam logo Porque eles atrapalham muito Depois eu me preocupo Com esses canhões Engraçado que eu quase não uso Essa defesa Começar a usar Se bem que o tiro Tá me pegando em cima Não tá nem pegando A minha defesa Caramba O tiro dele tava passando A parede Olha a impressão É, meu robô já tá Sem cor Ser humano De novo Coloquei um escudo ali Pra ver se dá Um apoio melhor Tem um carinha ali Bora, meu filho Opa, life Beleza Viu, meu robô Já mudou até de cor Voltou a ficar Colorido Com cor Antes ele tava Sem cor Opa, que isso Ah, só Opa, não Toma logo Espadado É porque aquele robô ali Era igual o meu Eu até podia sair do meu E pegar Só que o problema É que eles também pegam o robô Ou seja, eles poderiam Aquele que tava andando ali Parecia um cientista, né Ele poderia Simplesmente pegar O meu robô Ou pegar aquele robô Que tava ali E me matar Porque eu ia sair do robô Ele poderia destruir o meu robô Que nem eu fiz com aquele robô, né Ele poderia destruir o meu robô Ah, arma Será que dá pra pegar? Opa Ok, gastei o misto Então uma vez que gasta Tem que sair atirando Economiza não Porque é por tempo mesmo Opa, agora eu posso pegar outro Ah, dei mole Eu podia ter segurado esse daí Mas acabei que atirei e destruí Acabei gastando Que é por tempo mesmo Então sai atirando aqui Sem se preocupar Acabar daqui Caramba Opa, cuidado aí Caraca, esses negócios Trigueados são ruins De se desviar, ó Sai Apenas estou com uma arma forte Opa, estou escutando um barulho de tiro É, meu tiro já foi Ah, o carinha aqui Porque às vezes é difícil ele voltar A reerguer Opa, esses daqui que são sinistros Espadada nele Esse meu escudo que eu defendo No caso aqui é o R É o R Esse escudo aqui Ele tem uma defesa mais forte nele É praticamente infinita Vamos dizer assim O outro com triângulo Ah, esse aqui eu acho que é Ah, esse robô aqui tem um Que você pode buscar ele Você pode ficar com um desse Caramba, que isso Por exemplo, aquele ali é possível Você jogar com um robô daquele Acho que a minha Essa arma aqui que eu estou é De gravidade, se eu não me engano Oh, beleza, salvou Salvou meu life Chegou perto demais Eu mando espadada E eles também mandam, ó Valeu, isso O cientista Não vai correr não O cientista Essa de gravidade Por enquanto Acho que não vai servir Para muita coisa agora não É, de gravidade mesmo Olha lá O modelo de gravidade Ah, esses carinha Que tem granada É fogo Ih E eu acho que eu vou ter Que deixar meu robô Só que eu não vou deixar Ele largar daqui não Que depois um cara desse Pega o robô E vai atrás de mim Então eu vou deixar aqui Que nem eu fazia Deixava ele guardado aqui Que o cara teria que saber voar Que geralmente esses caras Não voam Esses pequenininhos É o Select Eu saio do robô E voo até lá E atiro neles Ah, quase Sete de life Opa Quase que eu morro aqui Sim Opa Não faz isso não, cara Beleza Passei a fase Qualquer coisa Era só eu voltar pro robô Aí entrava no robô E saia Quando eu saia Saia com o life Do bonequinho cheio Só que o problema É que os inimigos Também voltariam Teoricamente eles voltariam Então eu ia ter que sofrer O mesmo perrengue Mas como passei Tá bom Vamos lá Terceira fase Por enquanto Tranquilo Mas eu acho que tem que começar A tomar cuidado Porque esse jogo é assim Tu começa tranquilão Ah, molinha De repente Tu toma uns ataques E acabou Opa Arma Sempre é bom Quando vem arma Porque, cara A arma é muito fraquinha Ah, acabou Matar esse carinha ali Pra cá Opa Tem um robô ali Só que eu não vou deixar Esse carinha pegar o robô não Eu não lembro se esse robô É melhor do que o meu Eu vou deixar o meu aqui Será que vai vir alguém? Eu tô com Mó receio De deixar aqui Aparecer alguém Ah, tem um aqui inteiro É o mesmo, né? É Ah, então eu vou destruir esse robô Vou destruir Opa Tem um botão ali Deixa eu deixar ele aqui Vou lá Já que não tem inimigo Caramba Dificuldade pra voar Vamos lá Ah, só ficar parado Ele abriu a porta Vamos ver se esse robô aqui Eu acho que esse robô só pula É Olha, é maneiro Aí tem os movimentos dele Ele não defende Ele corre Vamos lá Ah, ele não pula Ele pula Ele não voa Ele pula e plana Ele fica planando Mas vamos lá Ele tem uma metralhadorinha O tiro dele não é muito exato não É, mas vamos lá Qualquer coisa eu Ele destrói algumas coisas aqui pra mim E depois eu troco de boneco De robô Que boneco Pô, meu Tá Eita Vai ter sorte se ele sair daqui Se eu sair daqui vivo Olha lá Meu boneco Meu robô Tá todo ruim Vamos lá Vamos ver se eu consigo subir Ah, calma aí Olha lá Meu robô Aqui, olha Ih, já era Vou sair dele Deixa ele pegar o robô Ah, o cara já veio atirando em mim, viu Não, aquele robô já tá todo ruim E eu destruí bastante coisa aqui Agora ele já deve Acredito eu que ele vai tá com life ruim também Se ele ainda estiver vivo aqui Se o cara ainda estiver com ele aqui Deixa eu vir pra cá Pra ver Caramba, já cheguei tomando tiro Vamos lá Vamos lá Campo de força Ok Vai, não acho que não vai não Pô, chega Ah, só um pouco Não É, vamos lá Não vai destruir nada Caramba, não tá destruindo não Por quê? O tiro tá passando por dentro dele Tá, vamos lá Botei mais outro aqui Acho que vou destruir esse pequeno primeiro Ok Meu robô tá ficando todo avariado já Ah, vou usar essa arma G aqui Tô aqui A granada Pô, que bom Mas eu tenho que destruir esses negócios aqui pra poder passar Tá, e aí Tem um robô ali Pra onde eu vou Passagem aqui pra baixo Opa, life Ótimo Ih, caramba Aqui Acho que vai ter que ser na raça Mas não vou deixar meu robô aqui não Ó, já saiu outro carinha aqui Se eu deixasse meu robô aqui e fosse pra lá Mata esse cientista Acho que vai abrir a porta lá em cima Ainda bem que ninguém pegou meu robô Meu Metal Oreo Meu guerreiro de metal Vambora Caramba, o vídeo já veio lá No pique Ah, deixa o negócio aí pra você Vambora Ok, bom trabalho Agora eu tenho que Não posso destruir Não posso deixar que eles destruam O gerador É isso mesmo Opa Acho que tá aqui Core 1, 2 Acho que não posso deixar eles fazerem alguma coisa aqui Eles estão destruindo Caraca Eles estão ali destruindo mesmo Não é zoação do cara não Uma arma melhor seria ótima aqui Tem alguma coisa aqui Ai não, esse robô podia entrar Demore Destruir Acho que seria até mais adequado Do que esse que eu tô Caramba, eles estão destruindo Parada toda aqui Sai daí, cara Agora eles estão mirando em cima de mim Caramba, surgiu o robô de onde aqui? De nenhum lugar Vou tentar acionar esse negócio Sei lá o que que é, mas Caramba, ainda tem robô O problema é que eu tô coitado de mim aqui Os caras tão vindo daqui Ainda tem mais algum? Opa, life Caramba, que sorte Ainda tem mais alcance Ainda tem aqui Pô, beleza Tem que ir pro hangar Bem, eu acionei alguma coisa aqui Não foi? Opa, arma B Eu acionei alguma coisa pra cá ou não? Não O hangar O hangar é pra cá, então Eles vieram daqui? Será que é pra cá? Pô, podia vir um life aqui Ah, aqui eu acho que é o início de onde eu tava, não? É Pô, será que vai vir um life ali? Deixa eu voltar lá Pra cá? Já tô Cara, tô perdidão agora Ah não, é pra cá Subir Não, essa arma aqui não Acho que eu vou esperar um pouco, cara Porque precisa de life Eu não sei o que que tem depois Eu acho que life seria ideal Pelo menos life Não, essa arma aqui não Apesar de eu tá gastando à toa Podia tá com ela Pelo menos é uma arma Não sei se vai servir, mas É Tá, já não vou gastar ela Eu tinha que chegar pelo menos arma e life Se chegar life já tá bom Qualquer coisa eu saio gastando essa gia Bora Hum E aí, gia ou míssil? Vou de míssil Bora life Vem life Vem life Acho que você vai vir só arma, cara Deixa pra lá Então vambora Não vou ficar perdendo tempo, não Vai que ali acaba a fase já Afinal, tô no hangar, né E com sorte, a vez aparece Uh, life aqui Eu querendo life E o life me esperando Opa Pra cá Caramba, que isso? Tá Destrua a nave Resumindo, destrua a nave Ah, meu escudo fica parado Sacanagem Ele fica Ah, vou sair usando esse míssil Será que vai? Será que acerta algum deles? Caramba, meu robô já tá todo ruim Caraca, que isso, gente Eu não lembro disso tudo, não Caramba Tem que ficar só aqui Administrando isso aqui Mas meu robô já tá bolado lá, ó Tonto O que aconteceu? Ah, já era a missão Que isso, cara Que isso Essa última parte aí Foi triste Bem Mas deu pra relembrar um pouco Do jogo Mas eu não lembrava Que essa parte era tão assim Mas tudo bem Esse foi o gameplay Que eu fiz Do Metal War Um jogo que eu não jogo Há mais de 20 anos Eu zerava agora Coitado Não passo nem da terceira fase Mas Vocês viram Se vocês acompanharam até aqui Viram que essa última parte aí É pedreira, né O bicho apela Bem, de qualquer forma É só uma vida mesmo Que tem Então Vamos ver qual é o próximo jogo Que eu vou jogar Se você não é inscrito no canal Se inscreva Pra ver qual vai ser o próximo jogo E se gostou Clica lá no like Se não gostou Clica no dislike Mas Coloca na descrição Qual foi o motivo De você não ter gostado do vídeo E Bem, pessoal Obrigado Até a próxima Abraço